E aí, pessoal! Vocês chegaram! Você parece surpresa! Não achou que a gente ia conseguir? Eu tô só empolgada! Eu também tô empolgado, PB. Vamos soltar os bichos. Ah, estão me ligando. Alô? Pessoal, eles se foram! Roubaram o Jeff! Jeff? Desculpa, quem é Jeff? Ele veio mais cedo. Chegou na sala de justiça. Ele contou do plano do Lex. Roubaram ele da agência de adoção. Certo! Agora eu tô bravo! Você já não tava bravo? Eu tô mais bravo! Vamos lá! Hora de agir! Fácil demais! Fácil demais! O que é isso? 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 Você vai amar? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?